De acordo com a PC Gamer, seria uma boa você jogar seu PC no monitor de tubo, mesmo enormes, esses monitores deixam incríveis os jogos de hoje. Começa aqui no tubo, a imagem é mais viva que no LCD, sem atraso para jogos competitivos. Também não precisa de uma placa de vídeo super cara para rodar a 64 por segundo ou mais na resolução máxima. No final, as telas de LCD tentam melhorar o tempo de resposta, contraste e quantidade de cores, mas ainda não chegam perto de um monitor de tubo. Mesmo uma tela OLED, que tem o lag bem baixo, são bem caras e não tem o contraste de cores com o monitor de 20 anos atrás. Aqui no canal, eu já falei de TV de tubo para sistema retrô, mas talvez seja a hora da gente olhar como esses sistemas novos ficam numa TV de tubo HD. Imagina jogar Drainus ou o Cotton Rock'n'Roll sem lag. Se você já joga PC no monitor de tubo, conta pra gente nos comentários.